Esse aqui é com o João Tiago, me dá. Depois de quase um ano, o Orlando resolveu sair para caminhar. Com as restrições determinadas pelo novo decreto, ele está se sentindo mais seguro na orla de João Pessoa. Eu achei muito correto. Devia ter sido feito há muito mais tempo. E devia ter sido muito mais rigoroso no final do ano passado, dezembro. As mudanças propostas pelo decreto, publicado pelo governo do estado na manhã desta terça-feira, já eram restritivas. Mas a prefeitura de João Pessoa acabou apertando um pouco mais o cinto. O objetivo é desafogar a rede municipal de saúde, que teve que promover mudanças no funcionamento de hospitais e unidades em toda a cidade. A gente entendeu que o cenário epidemiológico que a gente vive nesse momento precisava de uma maior quantidade de portas de entrada para a síndrome gripal. No caso, pacientes suspeitos de covid. Então, dessa forma, a gente decidiu abrir as quatro UPAs para atendimento só ao covid. E os pacientes que não têm síndrome gripal, que não têm nenhum sintoma de gripe, devem procurar o Edson Ramalho, que é um hospital de urgências clínicas e cirúrgicas. Ou, se for o caso de urgência ortopédica, o orto-trauma. A Prefeitura Municipal de João Pessoa manteve as definições do decreto estadual e acabou restringindo um pouco mais alguns serviços. Academias e escolinhas de esporte funcionam até nove da noite, com 50% da capacidade. Salões de beleza funcionam por agendamento e sem aglomeração. Os parques públicos, inclusive o Parque da Lagoa e a Bica, estão fechados. Atividades físicas apenas nas praças públicas, individuais e em dupla. Escolas privadas, o ensino superior e o ensino médio funcionam de forma remota. Já o ensino fundamental e infantil seguem como já estavam funcionando, em modelo misto, remoto e presencial, respeitando todos os cuidados. Podem funcionar instalações de acolhimento de crianças, como creches e similares, hotéis e similares, construção civil, call centers e indústria. A cidade ainda terá um toque de recolher entre 10 da noite e 5 da manhã. A Polícia Militar ficará responsável pela fiscalização do toque de recolher. Se não respeitarem as normas que estão sendo determinadas pelas autoridades constituídas pelo próprio povo, nós vamos ter que cumprir a lei penal. O Código Penal prevê no seu artigo 268 a punição adequada de até um ano de detenção, a previsão de multa. A multa poderá ser até 50 mil reais. Então nós vamos ter essa observância, tanto da pessoa, do indivíduo, na cobrança do cumprimento das regras, mas também dos estabelecimentos, dentro do que foi já dito por todos os senhores, o que pode e o que não pode. Praia vazia. Uma imagem que nos remete ao início da pandemia, em março, abril do ano passado. Outra coisa que nos remete, nos leva ao mesmo período, é a quantidade de internações por conta da Covid-19. Por isso, a decisão de manter pontos turísticos, como a orla da praia, assim, vazios. Para evitar que fiquem cheios os corredores dos hospitais. Na calçadinha, as pessoas buscavam respeitar as regras de afastamento social e uso da máscara. A Pâmela aproveitou o sol para pedalar e considera importantes as restrições impostas. Como teve um aumento muito grande nos casos da Covid, a gente tem que dar uma pausa novamente, para que regrida, né, esse avanço que a Covid está tendo, para conseguir voltar ao nosso normal do dia a dia. As novas regras para o uso da praia, de acordo com o novo decreto municipal, determinam que o estacionamento funciona até as 4 da tarde na orla. Sábados, domingos e feriados, é proibido estacionar. Atividades físicas só individuais e em duplas. Aglomerações tanto na areia quanto na calçada estão proibidas. Uso de barracas, cadeiras, cangas, mesas, guarda-sol, o fornecimento de serviço de praia, o consumo de alimentos e bebidas e as atividades de ambulantes também estão proibidas. O Marcos Antônio reconhece que é necessário restringir o acesso à praia nesse momento e que o uso dos equipamentos de proteção é fundamental. Vou poder colaborar mais, né, usando sua máscara, usando seu álcool. Eu ando com minha máscara, quando eu vou, com meu álcool, com a máscara. Tem que ter a responsabilidade. Tem que ter o cuidado, né? Tem que ter o cuidado, exatamente. Sob a luz do sol, na praia as coisas mudam e na noite pessoense também. Bares e restaurantes só podem funcionar servindo bebidas alcoólicas das seis da manhã às quatro da tarde. Depois, só delivery takeaway até às nove e não às dez, como determinava o decreto estadual. Transmissões de jogos, apresentações artísticas estão proibidas. Apenas 50% da capacidade nos estabelecimentos. O João Ramalho gerencia dois quiosques na praia. Ele tinha 55 funcionários. Com a pandemia, hoje está com 40. Com essa nova mudança, ele está com medo de ter que mandar mais gente embora. É um impacto totalmente negativo. Haja vista que as contas continuam, né? De acordo com o presidente do Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação de João Pessoa, as restrições podem acabar inviabilizando o funcionamento de muitos estabelecimentos. É um dano gigantesco, incalculável, um prejuízo gigante, uma perda de emprego. As regras em João Pessoa seguem valendo até o dia 10 de março, quando uma nova avaliação epidemiológica do Plano Novo Normal será realizada. Eita, eu pedi para frisar aqui, só para a gente fazer um arremate aqui, para tirar, dirimir algumas dúvidas que ainda possam existir entre o que está decretado, o que é que pode e o que não pode. Posiciona para mim aqui algumas coisas que foram colocadas aqui, por exemplo, da orla, o que é que pode, cadeira não pode. Pode tomar banho? Pode. Pelo que eu vi ali, está podendo ali tomar banho. Imagens lá da orla que a gente entrou agora há pouco. Banho pode, caminhar pode, fazer esporte individual pode. O que não pode é o quê? Sentar na cadeirinha, ficar lá desfrutando da visão, tomando uma cervejinha, isso aí não pode, tá? Dentre outras coisas mais, viu, Júlio? Dentre outras coisas mais, tá? 11h59 agora, beirando para ping da meia-dia, agora 12h, ping da meia-dia agora.